Uma caminhonete acabou de ser roubada. Quem traz as informações agora deste flagrante é a Cris Neres, pra você de casa. Pois é, Flávio. Então atenção aí pro pessoal que vê uma caminhonete circulando aqui na fronteira. É provável que ela esteja na BR-277 vindo em direção à Foz. Solta o vídeo aí que a gente recebeu, por gentileza, de uma testemunha. Esse assalto aconteceu na BR-277 lá em Céu Azul. Foi registrado por uma testemunha. O motorista foi rendido por marginais e teve o carro levado. É uma Ranger XLT, cor cinza, placa BBD 6F70. Placa BBD 6F70. É provável que esses marginais estejam vindo em direção à Foz do Iguaçu. Então se você puder ver e ajudar aí a polícia a localizar essa caminhonete, pertence a uma vítima de assalto. Aconteceu agora em pouco lá em Céu Azul. Então até o fim da tarde eu acredito que a polícia aqui de Foz já deu uma resposta aí em relação a esse crime, Flávio. E claro, nós vamos trazer todos os detalhes para quem estiver acompanhando o Tribuna. Mostra a imagem mais uma vez para mim. Obrigado, Cris, pela sua rapidez aí ao trazer para a gente essa situação. Se você vê essa caminhonete, entre em contato com a polícia. Vamos colocar os assaltantes na cadeia com a ajuda da nossa polícia militar, viu? Os telefones estão aparecendo na sua tela. É uma Ranger dessas novas. Essa cor aí, ela é muito comum, né? É uma cor bonita, meio puxada para o marrom, para o verde, assim. Se você vê essa caminhonete, entre em contato com a polícia.